Pediu, espera mano, que nóis chega logo, nóis vai logo, nóis vai ligeiro, nóis nem quer ir. Vocês pedem o Beliberi, vai fazer outra coisa. Aí nóis chega, vocês não atendem o interfone, nóis fica lá embaixo com o zelador olhando pra nóis, achando que nóis tá tentando dar golpe no Conanílio. Aquele cheirinho gostosinho do Rango, oh, é torturoso mano, que é isso, Diogo. E aí quando chega o Granfinão, dá pra ver que ele tava no banho. Cabelinho molhadinho, aquela roupinha solta, aquele calçãozinho de futeba, sem cueca, soltinho, assim ó. Dá pra ver o bumeranguinho marcando dele. Aí você fala, onde é que ele vai trazer essa gorjeta, mano? No cofrinho aqui não, né? Gorjeta, Diogo, pensa em nóis, mano. Fica seu clitóris, cincão, dailão. Mas não esquece de nóis, mano. Aí o Granfinão vem e fala, não, vou dar estrelinha no aplicativo. Vou fazer o que com a estrelinha, mano? Não tô no Mario Kart?